E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer esse filme pra vocês que me chocou, me chocou bastante, que é O Amante Duplo. Fazia muito tempo que eu queria assistir, eu acabava olhando outras coisas, não sei porquê. Na verdade, eu não sabia que ele é do mesmo diretor de Jovem e Belo, de 2016, que eu gosto muito, já fiz outras resenhas aqui, e aquele Dentro de Casa, que é um filme muito diferente de francês, que tem também na Amazon. Então, eu fiquei muito impressionada com esse filme, O Amante Duplo, porque ele te dá duplas emoções. Então, ele é o diretor François Ozon, acho ele um diretor bem diferente, e ele tem uma vasta experiência no cinema e ele também consegue te transparecer coisas muito significativas nos filmes, sabe? O enquadramento que ele faz é muito diferente, ele consegue te fazer uma cena parecer uma obra de arte, a fotografia, a trilha sonora do filme também tava muito legal. Então, essas coisas, assim, que ele faz já dão um enriquecimento pra obra muito interessante, e daí dá vontade de assistir, né? E então, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero contar pra vocês. A sinopse desse filme começa assim, ó, Chloe é uma mulher reprimida sexualmente, que constantemente sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca ajuda do Paul, que é um psicólogo, só que com o tempo eles acabam se apaixonando. Super ético. Diante da situação, Paul encerra a terapia e indica uma colega para tratar a esposa. Entretanto, ela resolve consultar com outro psicólogo, o irmão gêmeo de Paul, que ela nunca tinha ouvido falar até então. Na verdade, essa sinopse te entrega muita coisa. Desculpem ter falado pra vocês. Eu não tinha lido ela, então eu me surpreendi ainda mais com os fatos que foram acontecendo. Mas, perdão aí, dei spoiler da sinopse pra vocês. O filme já começa com a vagina da Chloe sendo basculhada num exame. E isso é muito interessante, porque começa ali com uma imagem que tu não sabe o que é e quando tu se dá conta, tu pensa, meu Deus, era um exame ginecológico. Aí a gente já vê a proporção que o filme vai se tornar. Então, ela é uma mulher problemática. A gente nota algum problema na Chloe quando ela relata ali pro Paul que ela era uma menina muito bonita quando criança e ela era modelo, tirava fotos, todo mundo gostava dela, achava ela bonita. Mas aí alguma coisa mexeu quando ela cresceu que ela já não se via como tal e aí não tinha segurança. Então, alguma coisa ali tinha um complexo, sabe, nesse quesito, assim, né? E aí eu já não sei, assim, se porque ela pegou confiança no Paul e achou que, ah, finalmente alguém gostou de mim e aí ela deixou se manipular pelas coisas. Daí eu não sei, né? E esse filme, assim, ele é um suspense psicológico, bem desconfortável, às vezes. Eu me sentia no corpo da Chloe ali, num desespero, porque é sobre doenças psicológicas, esse filme é interessante. O filme te dá um nó na cabeça porque tu não sabe quem é que tá falando a verdade, tu não sabe o que que tá sendo real, o que que não tá sendo. Tu tá assistindo o filme, entendendo tudo e, de repente, te jogam um banho de água fria sem tu entender. Ela trabalha num museu que, em contraponto, é outra coisa interessante que esse diretor faz, que, como ela é bonita, ele coloca ela lá no centro, no enquadramento do centro do museu, no meio das obras de arte. Ela é, tipo, uma guardinha ali, mas ninguém fala com ela e o que parece é que ela é uma obra de arte daquele museu. Então, isso eu achei bem interessante também. Esse filme também tem a ver com gêmeos, né? Com obsessões por gêmeos, coisas assim. Ele me lembrou muito o estilo de Bebê de Rosemary. Me lembrou bastante aquele estilo, assim, dos vizinhos e do apartamento. E ela com aquele cabelo ficou bem parecida com a Mia Farrell, que eu acho que é o nome dela, do Bebê de Rosemary. Então, eu achei bem interessante isso também. E os filmes franceses, eu acho, na grande maioria, que eles são tocantes. Eles têm alguma coisa que eles conseguem... Assim, tu consegue palpar o filme, porque ele tem tanto a mostrar. É uma... Sabe? Eles têm um simbolismo muito grande, umas metáforas muito grandes que fazem o filme ficar muito rico. Eu gosto muito desses filmes franceses, assim, com essa profundidade que dá a falsa ilusão ali que tu consegue tocar aquilo ali que eles estão fazendo, sabe? E o filme fica te instigando a tentar entender o que que tá acontecendo, a tentar ajudar a Chloe do que que tá acontecendo. E como ela manteve o segredo, eu não sei. E aí, depois, vocês vão ficar sabendo do quê, mas eu não sei. Quando tudo se esclarece, eu achei que tava esclarecido, mas não estava também. Foi muito bizarro. E os sonhos são sonhos e a gente fica chocado. E é uma fascinação por uma coisa específica, então aquilo ali fica tipo... Ai, sabe o que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim, é uma coisa muito bizarra. Os espelhos que usam nas cenas confundem e deixam a gente, assim, fora da órbita. É bem interessante. Agora, eu tenho alguns spoilers pra quem já assistiu e pra quem quer me ajudar a entender o filme. Então, cortando pros spoilers agora. Enfim, né? Eles eram ou não eram gêmeos? Era só a imaginação dela? Quem era aquela Sandra? Ela tava fazendo o quê lá? Quase morta? Era a cabeça dela? Assim, era a mente dela que tava projetando aquilo ali? E esse filme não tem um, acho, né? Um correto. E todo mundo vai ter uma interpretação. Então, eu gostaria de saber quem tem uma interpretação diferente. Porque eu achei que realmente eles eram gêmeos. E que um era mal mesmo. E o outro, né? Não aceitou aquilo que aconteceu. E que a Sandra era real. Mas agora, eu já não sei quem é que tá real, quem não é. Porque como a Chloe se espelhava nas pessoas. E aparecia ela como se ela fosse, né? Outras pessoas aí, eu já não sei. O ator, Jeremy Renier, tá de parabéns. Porque ele fez dois papéis. E um papel tava tão diferente do outro. Que não dava pra dizer que era uma pessoa só. Tanto que num, ele tava até mais bonito. Mais chamativo. E no outro, ele tava diferente, sabe? Então, parecia, literalmente, outra personalidade. E muito bom esse ator. Gostei bastante. E a Marina Ivect, eu acho ela demais. Eu gosto bastante dos filmes dela. Ela dá essa profundidade nesses filmes que eu tava falando franceses. Então, pra quem não assistiu Jovem e Bela, já fica a dica. E tá tudo isso aí na Amazon Prime. Aproveitem. E aí E aí E aí Obrigado.